Nós contamos aqui com a presença do Claudinho, do grupo vocalista Exalta Cristo. Para contar um pouco mais dessa história, o vocalista Claudinho vai falar para vocês como é que foi a inspiração de formar esse grupo. Como é que aconteceu? Por que aconteceu? Bom dia, Vitor. Na verdade, eu toquei durante dez anos na noite, nos pagodes, nos bares, nos clubes. E eu sempre fiquei com o pé lá e o pé aqui, né? Eu participava na igreja, ativamente na igreja e participava ativamente nas noites também. E aí foi chegando um tempo que não dava mais para unir as duas coisas. Eu não conseguia tocar na noite, com o grupo de pagode que eu tocava, e estar na igreja, né? Então até 98, de 90 a 98 eu toquei na noite. 99 eu toquei noivo e decidi que eu não ia mais tocar na noite. Mas o samba está no sangue. Eu não sou negão, mas eu acho que eu tenho sangue de negão. Eu gosto muito de samba, né? É o que eu mais gosto de hoje. Samba está na aula do brasileiro. É, então tinha jeito. Eu falei, como eu vou ficar sem tocar na noite e sem tocar samba se eu gosto, né? E as duas coisas eu não conseguia fazer. Existem pessoas que devem conseguir, mas eu não conseguia. Então eu falei, por que não montar um grupo de pagode católico, um grupo de pagode cristão, né? E aí começamos o grupo. Algumas pessoas que também deixaram de tocar na noite. E você sofreu algum preconceito por isso, por ter saído da noite e ter ido para a igreja para cantar com esse grupo de pagode, né? Exalta Cristo? Eu sofri o preconceito não do povo da noite, mas do povo da igreja, né? E as pessoas que me viam, que eu tocava na noite, incentivavam, que legal. Viam até em mim uma forma de chegar até perto de Deus também, porque aí quando chegava perto de mim, falava, a gente chegou, vamos mudar o assunto, vamos mudar... E acabei ficando esse elo, né? Entre eu e ele e a igreja. Mas o povo da igreja, assim, ah, que isso, ninguém muda do dia para a noite, não. Tem coisa de pagode, a igreja é palhaçada, é bagunça. E então, na minha paróquia, então ninguém deixava a gente tocar em festa nenhuma. O que fazer eu conseguir tocar numa festinha de paróquia, né? Hoje a coisa já mudou bastante. Eu penso que a forma mais fácil de falar com o jovem hoje, eu acho que é através da música, né? Mas também não é fácil. Não é fácil porque tem muita música, tem muita opção, e tem muita opção prazerosa. Então, você convencer o jovem a vir para a igreja, só um CD com o Resalta Cristo mesmo, um CD bom de rock, um CD bom de forró. Então, tem muita gente que gravou na igreja e fez uma musiquinha, né? Bastante gente faz isso, que fizeram um pagodinho. Então, se eu fizer um pagodinho, eu não vou trazer ninguém pra igreja, vai ser difícil. Então, Resalta Cristo defende a bandeira de fazer um samba de primeira qualidade. Quem já ouviu o nosso show, ouve o nosso CD, vê que é um samba que não perde nada pros outros sambas, né? Então, isso convence. Nós tocamos em muitas festas seculares. E não são festas de igreja que nós vamos tocar lá. Então, a pessoa começa a chegar porque ela gostou do samba. Quantos componentes são na sua banda? Hoje, nós estamos em três. Na verdade, eram seis, né? Aí, nesses seis anos, muita coisa aconteceu. Hoje, nós estamos em três, mas a banda, né? Que são sete pessoas. A gente acompanha lá a Canção Nova, né? O padre Fábio de Mello, junto com você. O padre Antônio Maria. O Dunga também, que é aquele que não é cabo. O Dunga é uma pessoa maravilhosa, amiga da frente, né? O padre Antônio Maria com você. Então, fale um pouquinho dessas pessoas, né? Carismáticas que você tirou fotografia. O que você já cantou? Onde você foi cantar? O que você já fez na tua vida? Então, na verdade, quando nós começamos a banda, nós tivemos um presente, né? Nós participamos do festival da Canção Nova e, em dois meses seguintes, fomos chamados para fazer o carnaval na Canção Nova. E o padre Jonas é, né? O senhor é um ícone para nós, na igreja, para quase todo mundo. E, de repente, nós estávamos tocando um show e ele entrou no meio do palco, assim. E nunca fez isso, né? Segundo as pessoas da Canção Nova, ele não fez isso. Ele foi forçado a música, né? Ele saiu da casa dele e foi lá. E ele gosta de samba, né? Ele é o primeiro a gravar o samba na igreja católica. E aí ele disse para a gente que o trabalho era muito bonito, que a gente não saísse mais da Canção Nova. E com o trabalho de CD, então, a gente fechou no Brasil inteiro. Então, tem eventos grandes, né? Halel, vários eventos que a Canção Nova promove, que a Renovação Carismática promove. E a gente acaba se encontrando com todo mundo, né? Gravamos o programa do padre Antônio Maria, na século XXI, né? Então, acaba fazendo, conhecendo.